Bom, meu nome é Kelly, eu sou estudante de Ciências Sociais, eu estou aqui para apresentar minha iniciação científica chamada Diagnâmica Urbana Intensa e Agro-Indústria no Campo do Verde. É um projeto PIVIC que se insere num projeto maior chamado Urbanização e Equipação Espacial do Cerrado, que é coordenado pelo professor Roberto Bucar, meu orientador, e se insere no grupo de pesquisa do NEP, que é o Núcleo de Estudos de População, que é o Zabercópolis do NICAMP. O grupo de pesquisa é em população, ambiente, espaço e sustentabilidade. O NEP tenta mesclar tanto a análise dos fenômenos através de uma caracterização demográfica como também cultural, política, econômica. Aqui está o site do NEP, que é o NEP. Eu vou falar então do meu objeto de pesquisa, que é o Lucas do Rio Verde, é um município que fica no norte do Mato Grosso. Ele integra a micro-região de Alto Telespires, que possui outros oito municípios, e todos esses municípios estão inscritos na lógica do Ava Negócio. O interesse por esse estudo veio da rápida ocupação e importância que essa micro-região está tendo na produção de grãos. Porque o Lucas do Rio Verde foi fundado em 82 e hoje ele já tem, já é responsável por 1,31% da produção de grãos do Brasil, ocupando uma área de 0,04% do território. Esse município é bem específico, como a gente pode ver aqui nas tabelas. Ele tem uma taxa geométrica de crescimento populacional anual de 10,15% em crescimento urbano, que através das pesquisas desse grupo de pesquisa do NEP, a gente tem entendido que o Lucas do Rio Verde faz parte de uma fronteira agrícola, que na verdade agora é uma fronteira agrícola. O NEPO, o Lucas do Rio Verde, começou através da ocupação dos vazios demográficos, que vem desde o golpe militar ali e hoje, então, ele se insere desde uma reforma agrária elitizada, no momento ele é um município com uma alta taxa de migração, uma migração voltada para a agroindústria. Essa agroindústria, ela foi implantada em Lucas a partir da década de 2000, principalmente em 2008, quando chegamos a Brasil Foods, que é uma junção entre perdigão e sadia. Por isso a gente vê que a taxa de migração líquida de Lucas é bem alta quando comparada com o Mato Grosso e com a micro região, uma taxa de 5,05, quando o Mato Grosso, por exemplo, foi 0,13. Outra situação interessante que a gente tem visto é que se refere ao meio ambiente, que enquanto lá no começo da década de 90, Lucas tinha uma produção por cabeça de 5 mil aves, 2 mil suínos, agora em 2012 passou para quase 4 milhões de aves, quase 150 mil, mil suínos, perto de 150 mil suínos também, e isso traz uma preocupação específica, que é para onde dão os dejetos produzidos por esses animais? Então, na verdade a gente tem mais de 1 milhão de quilos de dejetos sólidos produzidos por dia em Lucas. Esses dejetos eles são normalmente transformados através dos biodigestores em fertilizantes, só que isso também é perigoso para o meio ambiente, porque depois esses nutrientes dos fertilizantes vão ficar no solo, podem ir parar nas águas superficiais ou subterrâneas e se concentrar. Então a gente tem essa preocupação específica em tentar juntar as questões ambientais com a proposta. Então, resumindo, em linhas gerais, o que a gente tenta mostrar com essa iniciação é que a dinâmica trazida pela indústria baseada na soja, nas águas e nos suínos, ela tem trazido migração aos índices migratórios, intensidade também na dinâmica, que é uma dinâmica, como a gente viu através dos surveys que nós temos de 2009, que fizemos um follow através de 2013, a população tem tido uma dinâmica que tem mudado bastante, tem se expandido e diversificado, por exemplo, dos 500 homicídios que vimos em 2009, em 2013, 59,6% era já moradia de novas pessoas e dessas pessoas, apenas 117 conseguimos informar para onde estavam os antigos moradores e desses antigos moradores, 89 permaneciam em Lucas. Então, há uma alta rotatividade dentro das casas. Bom, fora isso, então a gente vê crescimento urbano, crescimento demográfico e também uma nova reorganização da ocupação dos espaços. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.